Um, dois, três, ação! Cinco tipos de pessoas que você não deve se relacionar, fuja deles! Cinco tipos de pessoas que você não deve se relacionar, de jeito nenhum, fonge deles, combinado? Então, eu ia ter que agora entrei com tudo, né? Para mim, isso é um vídeo de utilidade pública, porque você precisa fugir dessas pessoas. Tem tanta gente que me escreve aqui dizendo, pelo amor de Deus, eu não consigo encontrar o amor, ele só se mete em enrascadas, só se mete em bobagem. E um dos motivos é porque elas estão se relacionando com esse tipo de pessoa. Então, é de utilidade pública. Se você lembrou de uma amiga, aquela que está ou encalhada, ou aquela que desistiu do amor, aquela que está desacursoada da vida, esse vídeo é para ela. Para alertar ela do que ela tem que fugir, combinado? Aí já chama ela, tá bom? Então, vamos lá, gente. Mas se você não me segue aqui no canal, passa a me seguir, tá? E principalmente ativa a sinetinha, dá um like se você já gostou desse tema, porque assim o YouTube entende que você gosta desse canal e ele te recomenda ele mais vezes quando sair algo novo. Aí você sai na frente de todo mundo. Bora lá? Vamos lá! Quais são os cinco tipos de pessoas que você não deve se relacionar de jeito nenhum? Em primeiro lugar, vamos lá. Número 1. Pessoas que não valorizam a família. Se você está diante de uma pessoa que você está lá conhecendo o primeiro encontro, começou a conhecer, dá uma sondada na família dela. E aí, como é que são todas as famílias aí? Ah, faz tempo que eu não vejo meu pai, eu estou brigada com minha mãe, eu não vejo meus filhos. Ah, eu não... A pessoa está com um problema de pensão, a pessoa está... É uma pessoa que brigou com os irmãos, ela simplesmente renegou a sua própria família. O que será que ela vai fazer na Harrison? Quando você quiser entrar em uma relação com ela, em relação à família que vocês dois iriam construir, e a tua família de origem. Já percebeu, né? Essa não é nem luz amarela, é... Mindo luz para vermelha para te alertar. Então, fica aqui o alerta de número 1. Qual é o tipo de pessoa que você não deve se relacionar para valer? Não se aproxima dessas pessoas. Aliás, não se aproxima não, porque eu tenho que perguntar, né? Mas dá uma conversada com elas. Se essas pessoas realmente têm problemas na família de origem, vai dar problema. Vai dar enrosco a médio e longo prazo, certamente. Você tem uma história para me contar de que você se envolveu com uma pessoa que tinha rolo na família, e aí sobrou para ti? Coloca para mim aqui embaixo, eu quero saber. Se você é a pessoa que é a que tem problema com a família, saiba que você primeiro precisa resolver isso se você quer ser feliz no amor, não precisa somente de qualquer ordem, tá? Segundo tipo de pessoa que você não deve se relacionar de jeito nenhum. São pessoas que são muito controladoras. Pessoas que são machistas. E por incrível que pareça, tem mulheres machistas também, tá? Mulheres que acham que elas têm que ser dolar, que o papel dela não é ir trabalhar mesmo. E, gente, está tudo bem se você escolheu isso, mas fuja das pessoas que você quer se relacionar, principalmente se você é uma pessoa independente, se você é uma pessoa que ama a sua autonomia, que você é uma pessoa que gosta de voar as tranças pelo mundo, de viajar, de ler, de estar fazendo cursos. Para tudo. Porque essas pessoas controladoras são extremamente possessivas. Elas querem ter o controle sobre o jeito com que você lida com as coisas, com a tua vida. E ela não vai deixar, portanto, você crescer. Porque você crescer escapa o controle dela. Quando você desabrocha, você brilha, você escapou o controle dela. E essa evolução é uma ameaça para este tipo de pessoa. Então, como é que a gente consegue descobrir se essa pessoa é controladora? Olha, uma das formas é certo de fazer uma afastral, né? Mapa feitiço do amor, que tu descobre lá o DNA do amor da pessoa, do crush, também, dá para deixar o link aqui embaixo para ti? Para você descobrir. Agora, conversando com essas pessoas, se ela é tipo um colega de trabalho, se ela é extremamente controladora de não conseguir delegar as funções, é uma pessoa que vira à noite trabalhando, ela sofre porque ela quer sofrer, porque ela tem as coisas sobre o controle dela e acha que ninguém faz melhor. Então, nesse momento, puxa vida, isso é brabo. É brabo você estar com essas pessoas assim. E é por isso que eu vejo muitas pessoas aqui nos meus cursos, que os meus cursos que eu faço, por exemplo, os meus livros, todo o material que eu trabalho aqui tem a mesma finalidade. É abrir a tua cabeça para você enxergar o que você não está enxergando. Desde soluções, respostas, teu propósito de caminho, ter clareza para mudar o rumo da tua vida. E eu percebo muitas pessoas aqui no canal, quero saber se é o teu caso, se você coloca aí, bota número 2, sim, se é o teu caso, de pessoas que estão chegando até mim com pessoas do lado delas muito controladoras. E às vezes são amigos, às vezes são aspirantes ao namorado. Então, cuidado com essas pessoas. Foge delas, tá? Porque senão você vai cada vez mais se sentir sufocado, vai cada vez mais se sentir inseguro. Então, a pessoa vai começar a apresentar ciúmes, uns ciúmes que vai fazendo você, literalmente, ficar apagado e você não ser mais você mesmo. Ok? Então, vamos lá. Segundo ponto aqui fez sentido para ti. Vamos ao terceiro tipo de pessoas que você... Ai, você não deve se relacionar, gente. Foge deles. E é fácil identificar. São as pessoas que eu chamo de pessoas donas da verdade. Aquelas que só ficam falando do eu, do meu, do que elas conquistaram, do que elas fizeram. Tudo que você fala, elas já sabem, elas já fizeram também. Elas acabam se tornando verdadeiras arrogantes, nesse momento. Verdadeiro filósofo de butiquim. Como assim? É aquela pessoa, por ela saber tudo, ela é muito teórica, ela não aplica, ela não faz o que ela diz. E essas pessoas são pessoas que são donas da verdade, é muito difícil de conviver com elas. Porque ela tende a ser orgulhosa, ela tende a ser convicta, ela não tende a ser flexível. Essas pessoas, no convívio do dia a dia, é muito ruim de lidar com elas. Quem de vocês aqui lida com pessoas que são controladoras? Às vezes a gente está lidando com pessoas donas da verdade, melhor falando, no trabalho. E poxa, já pensou? Você olha para alguns colegas que são donos da verdade, e que tu vê todos os demais meio que torcendo o nariz, não aguentando ficar muito perto delas. Imagina conviver com essa pessoa em Harrison. 24 horas por dia. Ninguém aguenta. E aí você está se decepcionando com a vida? Não, é um perfil de pessoa só. É só uma questão de perfil de pessoa. Nada mais, gente. Ok? Para lá. Quarto tipo de pessoa que você, de preferência, não deve se relacionar, fica longe dessas pessoas. São as pessoas que eu chamo, que são panelas de pressão. O que seria uma pessoa uma pessoa panela de pressão, Aline? Uma pessoa panela de pressão é aquela que você nunca sabe como é que você está lidando com ela. porque assim como ela está paz e amor, está tudo bem, de repente, alguém fala alguma coisa para ela e ela... Ela verdadeiramente explode. E isso, seja com garçom, seja com frentista, seja com colega de trabalho, com colaboradores, são pessoas que são extremamente agressivas no jeito delas falar, e aí elas acabam destratando as pessoas, brigando com elas, e isso pode inclusive chegar ao ponto delas gerarem comportamentos violentos e acabar você, daqui a pouco, tendo um relacionamento bem violento com ela. Por quê? Porque ela tende a ser impulsiva, ela é muito fuego, explodiu e aí ela tá cega, ela não vê o que ela tá fazendo naquela hora. Então, quando você vai começar a sair com essa pessoa, aí você vê que essa pessoa, se tu diz um não pra ela, ou alguém diz um não, ela perde a cabeça, ela vira uma criança mimada, que ela fica brigando, xingando, e às vezes até se batendo, meio que se auto-flagelando, foge dessas. Foge urgente desse tipo de pessoa, tá? Porque esse tipo de pessoa não vai te agregar nada, muito pelo contrário, ela vai te fazer cada vez mais encolher, encolher com medo de que tu fale alguma coisa e venha toda essa energia pra cima de você. E aí você vai apagando a tua própria luz nesse momento sem perceber. Você percebeu o quanto isso torna nocivo? Então, muito cuidado, tá? Fica aqui o alerta. E o quinto tipo de pessoas que você não deve se relacionar de jeito nenhum, são aquelas pessoas que não tem ambição na vida. E as pessoas confundem muito ambição com ganância. Ambição é você crescer, você ir além, é você comemorar cada vitória sua, é você sempre querer evoluir. Então, é nunca chegar àquilo que você quer. Sempre você quer mais, 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 aí os fins até justificariam os meios pra você conseguir isso, você nunca consegue comemorar nada na tua vida. Então, não confunda as duas coisas. Então, uma pessoa sem ambição, uma pessoa que tende a ser muito acomodada, preguiçosa, que não tende a trabalhar, e aí você lá se matando pra você conseguir sustentar essa pessoa, sustentar a casa, sustentar todos os custos dos filhos, de tudo, você carregando tudo nas tuas costas. São pessoas que se fazem muitas vezes de vítima. Tá tudo bem pra elas, são meio folgadas, não tem iniciativa, tá? Deixa tudo pra você. Ah, onde é que tu quer jantar? Ah, tanto faz. Não escolhe? Ah, e não, onde tu decidir tá bom. Cuidado, já é um alerta aqui pra você de que tá diante de uma pessoa que é sem ambição e folgada. E isso dá pelas tantas. Se você é uma pessoa que quer crescer, quer realmente ir além, você vai começar a se irritar muito forte com esse tipo de pessoa. E aí, esse tipo de pessoa vai começar a aquecer um saco de areia no teu balão que você tá injetando bastante fogo pra subir e aquilo fica te segurando. E aí, vamos recapitular esses cinco tipos de pessoas que vocês não devem se relacionar de jeito nenhum. Desses cinco tipos, qual deles aí você mais percebeu que tá presente? Então, vamos recapitular. Vamos lá? Então, cinco tipos de pessoas que você não deve se relacionar de jeito nenhum. Número um, pessoas que não valorizam família. Que tem problema, tem enrosco com a família. Imagina como é que vai ser com a tua família que vocês construírem junto. Segundo lugar, com pessoas que são muito controladoras, possessivas, que não querem deixar você crescer porque aí você escaparia do controle delas. Em terceiro lugar, pessoas donas da verdade, que sabem tudo, que são verdadeiramente arrogantes, filósofos de botequim porque falam e não fazem. Em quarto lugar, pessoas panela de pressão, que explodem, que são agressivas, destratam as pessoas, brigam, são violentas, inclusive, não só verbalmente, mas também fisicamente. E em quinto lugar, pessoas que são sem ambição, que são acomodados, são preguiçosos, que viram e mexem e estão sem trabalho e aí você lá sustentando a casa, são uns verdadeiros folgados, sem iniciativa nenhum, deixando tudo para você. E aí, qual desses cinco tipos de pessoas você já caiu no equívoco e no erro de se relacionar e que você diz, puxa, agora eu estou ligada e eu não vou cair mais. Coloca para mim aqui embaixo que eu quero saber, hein? e, poxa, se você lembrar de alguém, compartilha. Beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto